O Titã no Twitter, não tem cabimento, porra, meu irmão, caralho, porra, juro por Deus, cara, se a minha mulher me trai e o Vasco é líder do campeonato, porra, vai embora com o cara, porra, o Vasco tá lá no topo, porra, não quer saber de mais nada, vai lá, porra, vira pra tua mulher e fala assim, amor, só vai, porra, tu não é um Hulk, já viu o tamanho da bunda do Hulk, porra, foca no galo, foca no galo, porra, enfim, cara, deu merda. Uma pena, um rapaz novo, bom, de cabeça, e é isso, sabe qual é? Os caras me pediram pra falar sobre o tema, obviamente que eu vi a piroca do cara, então eu tô comentando, comentei, né, é uma lástima, mas que aconteça mais também, eu gosto dessas polêmicas, eu gosto da fofoca, eu curto a fofoca, eu gosto, né, eu gosto.